Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Tudo bem para vocês? Galera, não é o tipo de conteúdo que eu faço, mas ao mesmo tempo é, enfim, achei relevante, não é minha especialidade, mas estamos aqui, né? Porque hoje eu trouxe uma caixa misteriosa do Shopee. Qual produto? Ou quais produtos? Maquiagem. É, maquiagem. Então roda a vinheta. Bom, hoje a gente vai abrir e se vocês gostarem, no próximo vídeo eu posso testar ou sortear, enfim, vocês vão decidir. Comenta aqui o que vocês querem que eu faça. Eu acho que eu vou acabar testando, mas a gente vai ver. Bom, pessoal, aqui está a caixa. É uma caixa. O produto que está escrito aqui é pimenta malagueta, mas não é uma pimenta malagueta. É uma caixa, né? Está aqui Shopee. E a minha caixa está aqui grandinha. Vamos abrir então. Galera, abri. E eu vou começar a mostrar para vocês. Mas para isso você tem que se inscrever. Tem que se inscrever, tem que deixar seu like, porque eu acho que vai ser engraçado, tá? Então vamos lá. Gente, estou abrindo a nossa pequenininha caixa. Ai meu Deus, o que será que tem aqui dentro, hein? Bom, vamos ver. São produtos... Não estava escrito lá que era uma caixa misteriosa de cosméticos, né? Produtos de beleza. Então eu acredito que vai ser maquiagem. Talvez tenham mais algumas coisas. Aparentemente é isso aqui que tem. Eu vou começar abrindo e vamos lá. Primeiro item. Primeiro item tem aqui um muito obrigado por seu amor e apoio. Aqui tem um mimo para você. Olha, ganhamos um presente. E o que será que é isso? Olha! Sabonete feminino, barbatimão e flor de algodão. Extratos de barbatimão... Barba... O que é barbatimão? Aroeira e malva. Bom, ganhamos aqui um brinde. Muito obrigada, a loja da Shopping, pelo brinde. Nossa, eu ainda ganhei um esmalte, galera. Um... Seria um... Um bagulho de unha aqui, ó. Eu ganhei um bagulho de pôr na unha, gente. Acho que é uma pedrinha. Se liguem só, é uma pedrinha, ó. De pôr na unha. Ai, meu Deus. Tá? A gente testa isso em um vídeo. Próximo item. Próximo item. É um estojo. Não sei. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Tem um negócio que deve fingir abrir. Tá. Tem muita coisa aqui dentro que é um papel amassado, tá? Então, ganhamos um estojo. Um estojo de lhamas. Até que é fofinho, né? Lhamas bonitinhas saltitantes. Lhamas saltitantes. Tá. Comenta aí. Opa! Começou, hein? Vamos lá. Superpoderes. Bruma brilho. Ilumina, potencializa e fixa a maquiagem. Nossa, é um break night aqui de chacoalhar. Gente, eu acho que é um fixador. Eu nem sei se existe isso pra maquiagem. Fixador. Tá focane? Tá focane? Que eu não sou blogueirinha. Tá focane? Espero que esteja focane. Bom, galera. Aparentemente é um fixador de maquiagem. E... Vamos lá. Vamos continuar. Próximo item. Sabonete primer. Nem sabia que existia isso. Pré-maquiagem. Tá, faz sentido lavar o rosto pra passar maquiagem. Tá. Antioleosidade. Acentua a maquiagem. Hidrata a pele. Limpa com suavidade. Com ácido hialurônico e depantenol. Que chique. Meninas, que chique. Gente, pré-make, tá? Interessante. Pra limpar a cara e pá. Pra passar aquele... Que bocão, né? Oxê. Gente, vem um negócio de skincare aqui. Máscara facial melancia. Skincare. Máscara detox. Previne envelhecimento. Esse aqui é interessante, hein? Não quero envelhecer, não. Esse aqui é o farelo aí facilmente. Uma máscara aqui de melancia. Hum. Misericórdia. Pra que que é isso? Gente. Não, peraí que eu vou abrir. Nossa, não consigo nem tirar da caixa. Consegui. Tá. Gente, é uma tesoura. É uma tesoura. Ah, eu já sei o que que é isso. Eu vou botar aqui, ó. Pra fazer aquele negócio assim. Pra dar aquela curvada no cílio. Nossa, que agulhinha. Aquela curvada no cílio. Pra fazer aquele negocinho. Uh! Sabe? Twin do cílio. Uh! Uh! A curva da onda. Que chique. Gente, vou ter que testar esses item aqui, viu? Nossa, vai ser engraçado. Já deixe seu like. Gente, olha o negócio de fazer twin no zóio. Ai, que agonia. Meu Deus, que agonia. Tá, aquele lá era o pré. Esse aqui é o pós. É o sabonete demaquilante. Nossa, que chique, né? A gente lava o rosto, paga, se maquia. Depois tem o sabonete pra tirar a maquiagem. É, faz sentido. Porque tem umas maquiagens que grudam, né? Empregna, assim, 24 horas. Mas enfim. Remove a maquiagem. Limpa profundamente. Hidrata a pele. PH neutro. Com extrato de aloe vera. Então tá aqui o nosso pós-make. Tô muito chique. Eu tô muito fina. Pós-make. Fenza Makeup. Primer HD. Right Definition. Tipo televisão. Alto definição. Reduz a aparência de poros. E linha de expressão. Com proteína de arroz. Aplicar no rosto. Com a pele limpa. De maneira uniforme. Antes da maquiagem. Tá, eu acho que esse daqui. É o tal do primer. Que eu vejo o pessoal falar. Que você tem que passar no rosto. Pra deixar o rosto lisinho, sabe? Tipo, pra passar a maquiagem depois que é mais fácil. Ou vem o primer. Oxi, vem uma cola. Ah, isso aqui é um. Ah, gente. Vem uma cola pra colar o cílio postiço. Imagina eu de cílio postiço. Vai ficar estranho. Vem uma cola. Não sei se eu vou testar. Não sei mais. Tenho medo. Gente. Vai ficar esquisito. Imagina eu com esses cílios assim. Tá. A gente vai... Não sei. Não prometo. Comenta. Curte muito. Se você quer ver que eu teste isso daqui. Comenta e curte muito. Cílios postiço. Gente. Veio uma almofadinha. Ai. É macio. Olha. Ainda veio uma carinha na embalagem da almofadinha. Olha. Olha. Tá. Esse daqui, gente. Acho que é o bagulho pra espalhar os bergenart na cara da gente. Tipo assim, ó. Sabe? Faz aquela cara de... Então. Acho que é esse negócio aqui. Acho que é pra isso que serve. A esponjinha. Belezinha a esponjinha, né? Gostinho. Sombra. Sombra Uno. Vem uma cor assim, meio de cocô. Meio chocolate. Meio... Sei lá. Cacau. É. Sombra Uno não, gente. É meio dourada. É meio dourada, ó. Se vocês olharem bem, é meio dourada. Você tem uns glitter e tal. É. Interessante. E o último item? Último item. Ó. A caixa. Acabou. Não tem mais nada. Só sujeira. Último item. Sombra e iluminador. Tá. Eu acho que deve ser uns blush. É um kit de sombra e iluminador. Então deve ser uns blush e uns bagulho pra pôr no rosto também. Que é esse kit aqui. Tá. Galera, assim. Eu não entendo muito de maquiagem. É... Eu acho que veio um kit. Até que é razoavelmente completo. Eu acho que faltou aqui um rímel. Que eu sei que tem rímel na maquiagem. Lápis no V também. Que eu também sei que a gente usa lápis na maquiagem. E o batom, né. No V e batom também. Não sei. Não veio. Bom. Foi isso, kit. É... O preço. Que preço que eu paguei? Não lembro. Vou colocar aqui pra vocês. Não lembro o preço que eu paguei nesse... Nessa... Nessa caixa surpresa aqui de maquiagem. Acho que foi em torno de 40 reais, tá? Mas... Como eu não entendo nada. Eu não sei se as marcas são boas. E... Falando de... Shampuzinho, por exemplo. O shampoozinho que eu uso pra limpar o meu rostinho. Pra lavar o rosto, né. Pra tirar a oleosidade, essas coisas. Eu pago mais do que 40 reais nele. E eu ganhei dois shampoozinhos aqui. Aqui. Tudo bem que é pra maquiagem, né. Mas eu ia ver dois aqui. Então... Achei que já valeu, tá? Galera, vieram 13 itens, tá? Pelo preço. Eu achei que até que foi razoável. 40 reais e 13 itens de maquiagem. Eu ganhei um brinde. E um estojo. Um estojo de lianas dançantes. Só de tantes. Gostei. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer ver um vídeo. Onde eu testo essas maquiagens. Eu acho que eu vou precisar de mais coisas. Pra fazer uma maquiagem completa. Mas eu faria. Faria. Então se você quer ver esse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Comenta. Comenta. Comenta muito pra me estimular. Porque eu não sou o tipo de menina. Que gosta de usar maquiagem. Eu gosto de ser básica, tá? O máximo que eu faço de vez em quando. Quando eu saio. Vou passar um lápis no olho. Assim e tal. Passar um corretivozinho. Nada de mais. Então se vocês querem muito. Deixe seu like. Se inscreve. Que aparelou aí. Isso para vocês. Pessoal. É isso. Um beijo. Se cuidem. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri